Galera, vou gravar essa Unbox pra vocês aí Esse Unbox da Lá de Renê Muito maluco, mano Vê o que tem aqui dentro, rapaziada Aí, rapaziada Ai Os caras não vão gritar, não Os caras não vão gritar nessa parada, não Os rapaziada não vão gritar Nisso aqui, não Olha aí Ah, seu Rapaziada não vai gritar nisso, não Rapaziada Olha aí, rapaz Calçãozinho, santiceia Licenciado E tudo Rapaz Show de bola Agora é só dormir, rapaziada Rapaziada Não vai acreditar, mano 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 Não vai acreditar, mano